Alô, Gardel Paiva, tá com a gente lá na Serrota ou aqui? Mizinho Gol, meu craque do São Francisco. A bola no centro do gramado. Quem comanda o apito central é Marciano Matos. Assessorado pelo Erandir Pereira e o Chiquinho Sarita. Chiquinho Sarita. Assistente um, Erandir Pereira. O assistente dois. A bola está rolando para a Serrota e Papão. É o Papão com as cores tradicionais. A Serrota vem com aquela cor inovadora, azul com vermelho. E o Papão, aquele azulzão escuro com os detalhes brancos. Em nome de Agility, o novo jeito de conectar pessoas. Cima do Papão. Tenta chegar, aparece lá o Melin. Jogando como zagueiro Melin ao lado do Lani. Pela esquerda aparece o Isaías. Se mandou o Isaías. Delegado da partida ali, o Claudio Matias. Assessorado pelo Marinho Silva. Abração pessoal da segurança. Nosso amigo é de Natarongo. Toda moçada ali, o Cleando. Pessoal da reta guarda. Os nossos amigos do Demotran. Os guardas municipais. Também o pessoal da ambulância. Secretário André Costa. Nosso querido Cleitopinho, que hoje está dividido entre o futebol e o segundo encontro automobilístico. Que está acontecendo lá na praça do CSU. Olha lá, escanteio para a serrota. Primeiro escanteio. Atenção, atualizou o Marciano Mato. Olha a bola na área do Papão. Ricardinho é gol. Gol. Da serrota. Ricardinho subiu sozinho. Testou do jeito que quis. A bola morreu. No fundo da rede. Abre o placar, serrota com o Ricardinho. Camisa de número sete. Incomparável emoção do Ricardinho. Abre o placar para a serrota. Torcedor da serrota já vibra. Está de olho aqui na nossa live. Um para a serrota. Gol relâmpago. Gol relâmpago. Do Ricardinho. Do Ricardinho. Sai tocando a bola. O Papão. Maceio Carrapeita aparece. Um a zero para a serrota. Ricardinho. Em nome de Agility. Em nome de Agility. Abraçando o nosso querido Renê Júnior. O homem da Gomes da Silva. Está de olho. Carlos Cel, nosso querido Carlos Cel, o nosso querido Carlos Cel, o homem da Assistência Técnica. Em celulares. Abraço, Carlão. João Vitor. João Vitor, o homem da ABB Acampamento. Reencontrou o caminho das vitórias. ABB Acampamento. Ali do João Vitor, do Tiago Alves, do Hernandes. A moçada da ABB Acampamento, que é o número um no futsal. Procurando, evidentemente, acesso para a primeira divisão este ano. Abraço, João Vitor. É um a zero para a serrota. Nessa chave, composta por serrota, papão e ombreira. Vitória da serrota por qualquer placar. Evidentemente, leva o time para quatro pontos. Se classifica em primeiro da chave e o papão ficaria em segundo. A ombreira estaria fora lutando contra o rebaixamento. Vamos aguardar o placar do jogo. Mais um escanteio. É mais um escanteio para a serrota. Autorizou-lhe a bola na área. Gol! Gol! Da serrota! Narcílio, Narcílio, no toque sutil. Faz o segundo e com parável, Narcílio. Se repetiu o primeiro gol. Praticamente. Vigou estático o time do papão e a bola morreu no fundo da rede. Dois a zero, hein? Pelo jeito... Pelo jeito... Talvez eu até me canse de gritar gol aqui hoje. Beleza, então, amigos do Esporte. É você com a gente direto do estádio municipal. Vai tocando o papão. Vai tocando o papão. Girou bacana. Darlan, pentecoste pela direita. Bolota. Um bom público no estádio municipal. Darlan, pentecoste. Bolota aparece. Um bom público no estádio municipal. Agile-te, um novo jeito de conectar pessoas. Está acontecendo na praça do CSU. Segundo encontro automobilístico. Lá na praça do CSU. Bolota. Dois a zero para a serrota. Valeu, goleiro Romário. Vem tocando com o Bolota. Pela esquerda. Na direita aparece já... Aí o Zaglion Lani. Depois que está no jogo... Esteba. Melinho, Falcão da serrota. Toca a bola, Isaías. Esteba. Toca a bola. O time da serrota e chama o papão para cima. Melinho, Isaías. Tem espaço pela esquerda para cima, dá com a bola dominada. Alô, Renato Sampaio. Pedro Felipe. Abraço amigão. Robson, lá da... Serrota também está por ali. A galera... Evidentemente, vestindo pesado no time em busca do título. Se manda. Olha lá o Alisson. Aparece o papão. Aparece lá com o Moneozinho. Falta... Falta... Em cima do Moneozinho. Saída de bola para o papão. Tivemos no jogo preliminar, vitória surpreendente do Nova Onda por 4x2 em cima do Dovo Santos. Nova Onda que até então não tinha vencido nenhuma. Conseguiu os três pontinhos que pode manter o time na segunda divisão. Marcinho Carrapeta. Tocou direto para o Jean. Chega o Melinho. Afasta. Tenta chegar por lá o Darlão Pentecoste. Buscar o jogo. Esteban toca. Devolução não foi legal do Nascido. Recomerce o papão. Marcinho Carrapeta. Entrega pela esquerda com o filho. Devolveu para o Nascido. Aparece lá o Ricardinho. Yuri. Pela direita vai tocando. Charlinha aparece. Toca o papão. Está perdendo por 2x0. Lá na frente se moventa o Berg. Manda seguir. Jogada normal. Segundo o Marciano Matos. Olha lá o Bolota. Domina o filho. Aparece com opção o Jean. Perdeu. Chega já. O Esteban. Se manda com a bola dominada do Esteban. Sami com falta. Elietto Coelho. Abraço garoto. Grande árbitro. Que está marcando presença aqui no estádio municipal. Grande Elietto Coelho. Um dos grandes árbitros do nosso futebol. Elietto Coelho. Daniel Moura. Leonardo Cruz. Elton Mota. Todos da Serrota estão curtindo a nossa transmissão. Arimar Cantor também está na Serrota. Torcedor está acompanhando. Pelos total da torcida assistindo direto da comunidade Serrota. Alô, Fábio Furtado. Alô, Fábio Furtado. Neuté Gomes. É, Neuté Gomes. O negócio está feio aqui, garoto. Fazer o quê, hein? Rangel Lerliani. Alô, grande Rangel. Meu volante. De luxo. Bolota. E Cardinho. E vai tocando a bola. Serrota vezes por dois a zero. No começo do primeiro tempo. Alô, Armandinho Souza. Boa tarde, Carlinhos. Estou direto de Maracanã. O ligado. Meu irmão Maninho está jogando pela Serrota. Um alô aí para o meu pai, Zé Mesquita. Abraço, Zé Mesquita. Abraço, amigão. Nasci da rasparia na cabeça, presta o Samir. Limpou legal, Samir. Falta em cima dele. Para amanhã, amigos do Esporte, às três da tarde, com a transmissão da TV Conquista. Narração do Lucas Soares. Tem um novo confiança e um Buranas. Novo confiança que tem uma derrota e uma vitória. Um Buranas, cem por cento de aproveitamento até aqui, com duas vitórias, seis pontos. Está classificado um Buranas. Novo confiança é um jogo para conseguir a classificação. Escapou legal por lá com o Berg. Cruzou por toda a extensão da grande área. Não teve o aproveitamento da jogada. E na primeira divisão, Série A, amanhã, tem um jogão também. São Francisco e União São João. São Francisco jogou com a 15, União São João, aliás, com o La Corunha. União São João, que goleou o La Corunha, vai ser testado amanhã. Vai ser testado amanhã. Diante do São Francisco, do Amigão Serginho e do Isaac Cusciano. Toca bola. A Serrota tocou legal, veio buscar o jogo, o Alisson. Interligou para o Narcínio. A cobertura legal do Leonardo. Passou pela direita o Iori para receber e apareceu o Iori. Domínio Iori. Tenta escapar pela direita, deu um toquezinho favorável ao time da Serrota. Agile-te, um novo jeito de conectar pessoas. Abraça a galera lá do quiosso do torcedor, meu amigo Denilson. Está por lá, está curtindo. Toca a bola Serrota. Alisson. Ele está colocando bola. Ali é o Anderson. É o Anderson. Girou no toque do Lani. É para o Melim, pela esquerda. Isaías. Devolve. Deixa o tempo passar, vai cadenciando o placar de 2 a 0 a Serrota. Torcedor está confortável. Classificação à vista. Jonas. Samir. Ali é o Marcinho Carrapeta. Limpou, o Marcinho vai para cima. Meteu na vaga para chegar. Tenta chegar por lá. O Jean, a bola. Melim aparece, mete a bola para a lateral. Alô, Luiz Arnaldo Rocha. É 2 a 0. É 2 a 0. E buscaram o Samir. Ali é o Manuelzinho. Escanteio para o Papão da Lagoa. Escanteio. Vai mandar para dentro da grande área. Olha lá o Papão. Bola na área da Serrota. Alô, Luiz Arnaldo Rocha. Afasta o Narcílio. No rebote de bola aparece por ali o Charli. Já perdiu agora para ver o estádio do contra-ataque do Ricardinho. Segurou um pouquinho. Aliviou com o Esteban. Domina o Esteban. Dá sequência para o Bolota. Passou o Isaías. Simão do Isaías. Segurou. Bolota aparece. Está pedindo o Esteban. Deu a opção ao Esteban. Anderson. Nascílio. Foi buscar no alto da Apareciuri. Preparou de longe. Defende o goleiro Romário. Riscou o Anderson. Está chegando o Anderson. Está chegando o Esteban. Filho. Em cima do filho. Acordou o time do Papão. Está mais envolvente o jogo. Filho. É nas costas da zaga pela esquerda para aparecer a jogada do Jean. Ingressou na grande área no Esteban. Apareceu o Esteban na cobertura. Fez o bloqueio. Meteu para a linha de fundo. Vai levantar na área. Escanteio. Para o Papão. Lançamento. Tem um raspadinho na cabeça do Manuelzinho. Apenas tiro de meta para a serrota bater. Amanhã, amigos do Esporte, às três da tarde. Novo Confiança e o Buranas. É um jogo que vale a classificação. Tentativa de classificação para o Novo Confiança. E aí sim que eu chego para São Francisco e União São João. Do Dori Edson, do Tute. Que representa a comunidade de Pedra Branca. Passou o Darlan Pentecostes. Zé Rota vai em busca do terceiro. Darlan. Limpou a jogada. Olha o Darlan. Vai para o levantamento. Apareceu o toque. Na hora do levantamento, o Jean apareceu. O Neuzinho. Vamos, Neuzinho. O Jean tenta chegar. Falta. Arbitragem do Marciano Matos. Assessorado pelo Chiquinho Sarita e o Erandir Pereira. Alô, amigão Gardel, lá na serrota. Dona Azuila, o Cleit, o Laudo, a galera. Cláudio. Moçada, todo mundo lá na serrota ligado. O Sheik está aqui, o Sheik. Domina com o Leandro. No vazio não chega nem aparece o Melin. Narcílio. Ajeita. Isaías. Bolota. Vai tocando bola. A serrota. Bolota. Pertinho tem, se quiser, o Anderson. Ele inverteu tudo. Geral. Para a passagem, visualizou legal a passagem do Darlan Pentecó. Seicardinho se movimenta. Lançou para dentro da grande área e deu rebote. Tenta chegar o Narcílio. Chega o Narcílio. Tocou pertinho para o Anderson. Preparou o Anderson. Para muito longe na tentativa do Anderson. Estádio Municipal José Gomes da Silva. Palco do Municipal 2024. Campeonato que leva o nome do radialista e jornalista Sebastião Belmino em memória. Subiu no alto. O Anderson. Pira a serrota. Olha o Bolota. Passou o Ricardinho. Olha o Ricardinho. Vai fazer o terceiro. Terceiro. Ricardinho. Gol. Gol. Da serrota. Ricardinho. Faz do segundo dele o terceiro da serrota. Incomparável emoção do Ricardinho. Um toque sutil na saída do goleiro Romário. Aquele toque de craque com jeitinho. Faz o terceiro e agora, meu amigo. Vai ser aquele chocolate antecipado de Páscoa. Pelo menos é o que se presume. 3x0 no começo do primeiro tempo. Com 20 minutos, 3x0 para a serrota. Mas cinco rapeta tenta. Ricardinho chega. Aí é o jogo faz do artilheiro. Inverteu legal o Alisson. Pela esquerda para a chegada do Isaías. Vai tocando bola. Lani. Era para o Ricardinho. Dominou a bola. Fugiu dele. Do controle do Ricardinho. Mandelzinho. Olha, bateu na mão do Manelzinho. E vem mais. Olha lá a serrota que é mais. Nascinho. Limpou o Nascinho. Deu voltando o Balota. Perdeu a passada do Balota. Seria o quarto gol da serrota. Abraçar o nosso amigo Wesley Mortandela, que deve, com certeza absoluta, estar nos assistindo. Abraça o Wesley, viu, garoto? Estamos torcendo pela sua recuperação. Ídolo do time da serrota. Infelizmente, tem coisas que nós não conseguimos explicar. Mas que Deus resolve ao seu tempo. Ricardinho. Bolota. No meio, para a chegada do Esteba. Tocou com o Alisson. Eles buscaram o jogo no meio e sai com o dominado do Anderson. Esteba. Darlan Pentecostes. Bolota. Vai inverter legal lá pela esquerda, onde está colocado o Isaías. Se manda a serrota. Três. Quer quatro, quer cinco, quer seis. Para rimar. Melim. Nascinho. Bolota. Vai tocando bola. Vai cansando o time do Papão. Nascinho. Travou o lance. Tocou o pertinho. Bolota. Agility. Um novo jeito de conectar pessoas. Boas. Lani. Passa aí tocando devol para o Melim. Na fogueira para a chegada do Arlan. Ele conseguiu chegar ali a marcação do Jean. Lani. Melim. Limpou o falcão da serrota. Melim. Com toda a sua categoria. Esteban. Esteban. Toca bonito. A serrota com o Darlan Pentecostes. Bolota. Inverteu. Botou para correr. Virou legal lá para o Isaías. Olha o Isaías. Nascinho. Deu a pistão. Puxou. Quebrou para dentro. Fez o falcão. O facão lá o Isaías. Olha o Esteban. Vai bater o Esteban. Limpou. Falta em cima dele. Vai amarelar. Já puxou o cartão do bolso. O Marciano Matos. Cartãozinho amarelo. Outro lá para a reclamação. Cartãozinho ali para o Jonas. Formação da barreira. O Darlan Pentecostes. Dali o Bolota fez um belíssimo gol da última vez. Praticamente no mesmo local. Os senhores lembram muito bem. Vamos abraçar a galera que está na live. O Fábio Furtado. Olha a falta. Olha o Bolota. Bateu no Marcinho Carrapeta. Desviou a escanteio. Vamos aqui aos comentários da galera na live. Fábio Furtado. Vai virar baile, Carlinhos. Dia 31 tem novo tubarão e flamenguinho. O jogo dos desesperados. O jogo dos desesperados. No Nato Rocha. Amanhã é nós, Carlinhos. É cedinho, hein? Olha ali o escanteio. Levantamento. Boa na área. Tira o goleiro Romário. Deu rebote. Bolota tenta da segunda. Esteban. Darlan Pentecó tenta chegar. Falta. Falta em cima do Darlan. Amanhã cedo no estádio municipal. O Penta Master estará recebendo amanhã o cedinho, tá, galera? Amanhã no estádio municipal estaremos recebendo o time de Tururu. Amanhã tem Pentecoste, veterano cinquentão, contra Tururu. Amanhã, bem cedo, a partir das oito horas, o Cláudio Matias já está convocado. O Marinho também, mas o homem está no DM. Está no DM, meu amigo. O homem está se recuperando. Diacisa Almeida já recebeu o convite para arbitrar esse jogo. Ficou sentindo lá o Darlan. Vai se levantando. 3 a 0 no placar da TV Conquista. 3 para a serrota. Abriu o placar o Ricardinho de cabeça. Narcílio, no toque sutil, fez o segundo. E o terceiro do Ricardinho deslocando o goleiro Romário. Está saindo, castigando o Darlan Pentecoste. Pelo jeito, vai ser atendido fora. Não sei se tem movimentação lá no banco. Para o senhor Iranildo, Marquinhos, o Bola, o Robson. Vai mexer no time. Vai ser atendido o Darlan Pentecoste. Sim, manda com o filho. Afasta, no meio do caminho, o Anderson. Esteban entregou para o Melim. Pela esquerda tem sempre, sempre a opção do Isaías, que vem buscar o jogo. Simão do Isaías, ele está inspirado, tem espaço. Ele adora. O Isaías vai na linha de fundo para fazer o levantamento. Se movimenta lá o Darcyrio. É esse canteio. Apenas tiro de meta. Tocou por último lá no Isaías. Vai trocar, não dá mais para o Darlan Pentecoste. Vai entrar o Maninho. Vai entrar o Maninho. Uma 18, o Maninho na serrota. Alô, meu amigo Gardel. Aquele abraço, dona Zuila. Moçada lá na serrota. Estão de camarote hoje, hein? Saiu o Darlan. Chegou atrasado no lance. Sentiu ali o Darlan. Entrou Maninho com a camisa de número 18. Tocou a bola serrota. Pela esquerda passou para receber o Bolota no Narcinho. Vai chegar o Narcinho e vai fazer mais um. Defende o goleiro Romário. Apareceu o Romário, salvando o que seria o quarto gol. Marcinho Carrapeta. Vai chegar. Bolota chegou, não. Quase que consegue evitar o lateral. Pois é, o papão, hoje, está dizendo aqui o Bruno Gomes, é só reserva aí, né, o papão? Exatamente. Não teve aquele investimento, Robson Sorriso. Até que o homem tentou. Mas aí, o homem ontem foi para aquela festa, gostou bacana, tomou aquela cerveja. Já está classificado também. Se fosse eu, faria do mesmo jeito. Deixa o dinheiro na poupança para a segunda fase. Marcinho Carrapeta. Vai tocando bola. Cadencia com o Lani. Vai tocando a serrota. E investiu lá para o Isaías. Anderson. Alisson. Pela esquerda é para o Narsílio. Crack Narsílio. Se movimenta o Bolota, levantamento. Vai chegar o Bolota, vai fazer mais um. Naquele velho peixinho. A bola foi para fora do Bolota. Veio na medida lá do Narsílio. Acende-se os refletores do municipal, do estádio Paraibão. Marcinho Carrapeta. Colocou para correr o Jean, ingressou na grande área. Olha o papão, pode ser o primeiro do papão. Saiu fraquinha. Preferiu chutar a gol lá. O atleta Jean. Maninho. Toca o Maninho, que entrou no lugar da Lampetecorce. Se recupera o Maninho. Ganhou, deixou com o Bolota. É lateral para o papão. Primeiro tempo. Três. Praça é rota. Zero para o papão. Marcinho Carrapeta. Falta em cima dele. Primeiro tempo. Em nome de Agility. O novo jeito de conectar pessoas. Trinta e dois minutos do primeiro tempo. Placar. Três. Praça é rota. Zero para o papão. Papão que não perdia o jogo desde o Municipal do ano passado. Quase 20 partidas. Até bem, hoje eu acho que ele vai sofrer uma derrota que vai valer por todos. Olha lá o Carrapeta. Lançamento. Lançamento. Olha o papão na área. Subiu no alto. Berg. Pra longe do gol do Dudu. Abraço. Abraço. Hernando. Hermano. Hermano Marcial. Fernando Gomes. Fernandinho. Fiel Escudeiro. Lembrando que dia 7 de setembro nós teremos lá na comunidade do Mulugu, na Arena Zeca Mota, a definição da Copa Galera do Interior, dia 7 de setembro, anota aí na sua agenda, pela manhã, decisão da semifinal, a tarde disputa do terceiro lugar e a grande final, tentou o papão, na jogada individual do Samir. É dia 7, hein, Fernandinho? Dia 7, garoto. Ricardinho. Deixa eu de calcanhar. Esperando a passagem do Alisson, sofreu a falta lá o Ricardinho. Alô, Bruno Gomes. Fábio Furtado, o jogo está em ritmo de treino. Flávio Sales. Boa tarde. Olha o bolão, está ajeitou. Chegou batendo por lá o Anderson. Anderson, mas sim com a rapeta ali para a jogada, para sair com o papão. Voltou para ele, se ofereceu. Despacha lá o Leonardo, para se virar com o Berg. Isaia chega. Vai começar com o Melin. Domina o Melin. Esquerdinho, habilidoso. Esteba. Anderson. Aí começa no toque do Bolota, começando o jogo aqui atrás. Tem o Maninho. Vai tocando o Maninho. Ricardinho aparece com uma opção. Domina o Ricardinho. Bolota. Vai inverter legal ou não? É com o Anderson. Bolota. Isaia. Sozinho, sem marcação, se manda Isaia. Nascílio. Vem buscar o Nascílio. Devolveu para a passagem do Isaia. Não tem ninguém na área. Vai chegar por lá o Ricardinho. Segura o Nascílio. Conversa com o Melin. Primeiro tempo. Três. Praça é rota zero para o Papão. Cabeceu lá o Yuri. Samir. Lá na frente o Berg. Está sozinho. Chegou por cima o Lani. Falta em cima do Berg. Marcinho. Marcinho. Falta em cima do Marcinho Carrapeta. Lembrando que amanhã, a partir das três da tarde, tem um novo Confiança. Que vem em busca da classificação do time do meu amigo Lazer. Do Zé Armando. Amanhã, novo Confiança para cima do Buranas. O Buranas classificado com seis pontos. Novo Confiança vai para cima. Balançou. Pedalou. Legal o Samir. Pediu a falta. Manda seguir o Marcinho Matos. Alisson. Bolota. Alisson. Entregou aqui com o Ricardinho. É o Bolota. Estou limpa. A jogada já apareceu o atleta Charlin. Reversão. Vai, 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 vai. É a versão. Lateral para o Papão. Perde por três a zero. Samir. Yuri. E buscaram o jogo, o Jonas. Dá o bicão para se virar lá o Jean. Melhor para o Lani. Olha o Lani. Desparcha. Tira da zona do perigo. Filho. Já chega o Ricardinho. E buscaram o Maninho. Lani. E pode jogar o Lani na fogueira para o Esteban. Maninho. Toca a bola com o Alisson. Aparece o Marcinho Carrapeta. Vai lutando, vai batalhando, chamando a responsabilidade. O Marcinho Carrapeta falta em cima dele. Abraço, Milena Souza. Está curtindo a live. Ou alguém que esteja aí no smartphone da Milena. Encontro automobilístico. Está acontecendo o segundo encontro automobilístico neste momento na Praça do CSU. Vale a pena, hein? Carros que marcaram gerações estão sendo exibidos lá na Praça do CSU. Logo cedo, batia uma foto lá com um Jeep do ano de 1954. Aí tem Maverick, tem Landau, Puma, Rural e etc. É uma falta para o Papão, mas de longe. Se prepara para fazer a cobrança, o Charlin. Três homens da barrilha pediu o goleiro Dudu. Bateu. No meio do gol, bem colocado. Segura o goleiro Dudu. Alô, Wesley Mortandela. Aquele abraço, garoto. Estamos torcendo pela sua recuperação, garoto. Passa pela esquerda. Vem tocando bola, olha a serrota. Pegou, soltou, dá segundo Romário Cata. A velocidade do Esteba. Vai tentar chegar o Papão com ele. Com o Berg. Segura o Berg. Sami. Marcinho Carrapeta. Lançamento para chegar o Berg. Pô da Cacuruta. Cacuruta. É escanteio. É escanteio para o Papão. Na raspadinha da Cacuruta lá do Anderson. Dois minutos de acréscimos. Levantamento, bola na área da serrota. Sai o goleiro Dudu. É bote para o Charlin. Segura o Charlin. Acionou o filho. Simão do filho. Troca a bola. Lançamento. Vai chegar, atenção, vai chegar o Papão. Gol. 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 Do Papão. Chegou o Papão. Diminui o placar o Papão aqui no Estádio Municipal, nos acréscimos do senhor Marciano Matos. Numa jogada, numa bola lançada e bem aproveitada do Papão da Lagoa. Que diminui. Estou esperando aqui para ver quem foi que fez o gol. Camisa número 9 foi ele. O Berg. Que no último jogo deixou o dele também. Diminui o Berg. Diminui o Berg. Olha o Ricardinho. Incomparável, Berg. Diminui a ponta. O centro do gramado, o senhor Marciano Matos. Assessorado ali pelo querido Herandir Pereira e o Chiquinho Sarita. Serrota. Três. Papão. Berg. Um. Três a um é o jogo. Final de primeiro tempo. Vamos aqui abraçar o José Wilson Rebouças. Abraça, nosso querido. Vai mudar essa derrota. Vai entrar o Pedro Neto. Saiu o camisa número 7. Ricardinho. Saiu o Ricardinho. Entra o Pedro Neto com a 20. Autoriza. Marciano Matos. Começa o jogo no segundo tempo. Vem tocando o Isaías. Toca o Isaías. Recomeça com o Meli. Limpou o craque. Meteu a rosca nela. Toca a bola com o Pedro Neto na primeira dele. Bolota. Alisson. Esteba. Pela esquerda o Isaías passa, recebe. Se movimenta por lá o Narsírio. Preferiu com o Pedro Neto. Narsírio. No peito com dificuldade para dominar. A bola se perde pela lateral. Alisson. Domino Alisson. Chico Esteba. Toca a bola. Gira ali com o Anderson. Lani. Limpou a jogada do Lani. Bolota. Lani. Anderson. Meli aparece pela esquerda. Está pedindo aqui o Isaías. Domino o Isaías. Segundo tempo. Três. Para Serrota. Um para o Papão. Vai se classificando. Serrota. E Papão. Para a segunda fase. Lançamento. Meli. Acionou por lá o Narsírio. Apareceu o Charlie. Melhor para o Charlie. Sami. Chico Isaías. Narsírio. Narsírio. Vai para o Dividão. Faz a proteção. Narsírio. Girou. Legal o Narsírio. Domina. Bolota. Passou o Narsírio. Deu um toque sutil. Limpou o Narsírio. Atenção. Aparece o Sami. Jogada individual. Tentou o drible da vaca lá. O Narsírio. Dentro da área. Disparso. Jogada aí. Vai dar para o goleiro Dudu. Alô Felipe Rodrigues. Está entrando a live. Alô Donato Rocha. Yuri. Marcinho Carrapeta. Vem buscar no jogo. Tentou fazer o giro. O manelzinho falta. Vem cá. Tentou. 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 Abraço Lucas Soares Alisson Vai tacando bola Vai deixando o tempo passar Um time e tá a serrota Conseguindo o seu objetivo Por enquanto Dudu Lani Melim Domina o Melim Abre para a esquerda com Isaías Passou o Esteba Protegeu o Esteba É para o Isaías Narsilho Aparece por lá Na tentativa Do Monelzinho Falta em cima dele Para amanhã Amigos do Esporte Às 3 da tarde A vez do Novo Confiança Nosso amigo Clasé Zé Armando A galera lá do Novo Confiança Amanhã em busca da classificação Seis pontos Para uma iminência classificação Novo Confiança O Buranas está com 6 pontos Venceu 2 Vai para o último compromisso Amanhã o Buranas E o Novo Confiança Pronto O cartãozinho lá Aparentemente Para o Melim Que foi para a caderneta Do Marcin Matos Falta para o Papão Se prepara para fazer a cobrança Tem o Marcino Carrapeta Tem o Charlin Ajeita a barreira O Dudu Ajeita a barreira O Dudu É uma oportunidade Para diminuir o placar O Papão 3 vamos na barreira Pediu o goleiro Dudu Mais um Saiu lá O Isaia Foi para a marcação Chegou o Melim Vai bater Olha o Marcinho Carrapeta Foi buscar no cantinho O goleiro Dudu Meteu para a linha de fundo É escanteio Embaixo Não quis confiar lá Aparentemente É bem no cantinho Abraço meu amigo Vitor Da Arena Vila Sítio Lá na Vila Maracajá René Jun Está por ali Homem da Gomes da Silva Escanteio Escanteio Vai bola na área Da Serrota Bateu Atenção Escanteio Tira Chega O Bolota Era o Alisson Era o Alisson Que chegava por lá Está acontecendo Atenção Você Se quiser vir Ainda Para o encontro Automobilístico Que está acontecendo Na praça do CSU Da Tempo Tem apresentações De bandas E a exposição De veículos Que marcaram Várias gerações Acontecendo Neste momento Lá na praça Do CSU Segundo encontro Automobilístico É lateral Isaia vai para a batida Alisson Charlin chega Domina o Charlin Falta em cima do Charlin Estava em cima lá O Marciano Matos Segundo tempo de jogo Agility O novo jeito De conectar pessoas É falta Vai uma Cinca rapeta Vai alçar Lá para dentro A grande área Autorizou Olha lá Marcinho Bola na área Da Serrota Aparece o Esteba Alisson Liga rapidinho Para a velocidade Lá do Pedro Neto Deu uma freada Bolota Segura Passou O Narcílio É pela direita Narcílio segura Recomerça Lani Olha lá o Lani Valoriza 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 no máximo A posse de bola A Serrota Está vencendo o jogo Levantamento Levantamento Bolota Inverteu para o Isaías Na entrada Da grande área Olha o Isaías No segundo pau Vai chegar A Serrota Gol Da Serrota Levantamento A Serrota Bolota Está saindo o Esteba Para Esteba não Só o Bolota Está entrando O Maurício Entrou O Maurício Com a 15 Saiu O Bolota E vai entrar também Saiu o Esteba Para a entrada Do Dudu Que vai entrar Vai para o jogo Grande Fábio Furtado Está encaminhado Está garantida Essa classificação Aparentemente Da Serrota Valoriza Valoriza Tenta sair O Papão Vai chegar O Papão Berg Ficou na marcação Da Serrota Esperando a autorização Esperando a autorização Do Sr. Marciano Matos Para entrar Dudu Toca a bola Regulani 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 Pera direita Toca a bola Toca a bola Serrota Lançamento Deu certo Para o Narcílio Olha o Narcílio Olha o Narcílio Aí faz a falta Comete a falta Lá o Narcílio Agora sim Agora sim Autorizou Entrada Dudu Já saiu Esteba Um a cinco Agir Um novo jeito De conectar Pessoas Abraçar Arodo Silva Márcio Guimarães De Marcinho Vai tocando o papão Manelzinho Pela esquerda Tenta chegar nela O Marcinho Carrapeta E chegou Manelzinho Lançamento Para chegar O Berg Sai O goleiro Dudu Segundo tempo Quatro Para a serrota Quatro Para a serrota Um Para o papão Aí vai se classificando A serrota E o papão Nessa chave Se despede Com esse placar O time da serrota Time Time da serrota Não Se despede O time da ombreira Coloca a bola Girou legal Com o Dudu Aparece lá O Charlie Recapitulando A informação Se classifica Nessa chave Com este resultado Aí Em primeiro A serrota Em segundo O papão E a ombreira Se despede Da competição Apenas com pontos Se despede A ombreira Toca a bola Com o Mani Meli E vai tocando A bola Deixa o tempo Passar O time da serrota Dudu Dudu Amanhã Novo Confiança E o Buranas As três Da tarde A transmissão Da TV Conquista A narração Do nosso amigo Lucas Soares E Caio Silva Às cinco Às cinco da tarde Eu estou aqui Com Adriano Martins Para São Francisco E União São João União São João Dos nossos amigos Tuti Do Dori Edson Que representa Aquela comunidade De Pedra Branca São Francisco Do nosso amigo Serginho Do Isaac Rodrigues Porciano Toca a serrota Vence por quatro A um Tocou por lá O Dudu Vem lá Tocando bola Lançamento Para a boca Do gol Subiu o Charlin Tenta chegar O Mondeazinho Chegou Limpou A jogada Para o Papão Estou para correr O Berg É o Melim Lani Marcinho Carrapeta Vai encarar Balançou O Baxinho De bola Balançou O Marcinho Ficou na marcação Do Lani Se recuperou O Zagueirão Tocou a bola O Zagueirão Dudu Cossinho Narcinho Pedro Neto Marcinho Carrapeta Chega Já ligou Interligou O Moneozinho Meteu Arrosca Regulani Se esforça Para chegar Nelo Jean Vitor Tocou a bola Chega por lá O Leonardo Lani Maninho Devolve Para o Lani Cadecia O placar Serrota Veteu Para a velocidade Vai tentar chegar Ou não A cobertura Sai o goleiro Romário Tocou com o filho Charlin Marcinho Carrapeta Marcinho Carrapeta Recebe A intenção Era a passagem Do Yuri Chegou o Dudu Pedalou o Dudu Narcinho Estava na frente Um pouquinho Do Ricardinho Nascinho Dezessete minutos Do segundo tempo No placar Da TV Conquista Quatro Para a serrota Dois Do Ricardinho Que saiu Agora no segundo tempo Dois Do Nascinho Um Para o papão O gol foi Do Berg Toca Serrota Vem tocando Vem tocando Segura o filho Lançamento Charlin Lançamento Se joga na bola Para o Dudu Passou o Nascinho Pediu O Nascinho Segurou demais O Dudu Com falta Vamos abraçar Vamos abraçar A galera que está na live Nunato Rocha Abraço A forma de jogar Vitória Um Buranas Já venceu Duas É um jogo Da classificação Do Buranas Do Novo Confiança É um jogo Da classificação Do Novo Confiança Pelo menos Para Ir para o páreo Para se garantir E às Dezessete Horas Eu chego Com Adriano Martins Para São Francisco União São João É o Meli Saguleiro Dudu Pela esquerda Pediu Isaia Tem espaço Para ir Isaia Tocou Cucinha Aqui com o Dudu Isaia Isaia vai Para o show Para dentro Da intermediária Começa Tem o Alisson Voltou O Alisson Voltou Mais para o meu O Alisson Nascinho Tocou com o Dudu Devolveu Para o Nascinho Chegou Isaia Aparece O Charlin O Charlin Massinho Carrapeta Entre dois Olha lá Tenta Na escapada No toque Do Jana Para o Massinho Carrapeta Foi curto Se ele mete Entre o zagueiro Dava para o Massinho Carrapeta Maninho Vai tocando Lá ao lado Do Maurício E em cima Do Do filho Falta lá Estádio Municipal José Gomes da Silva Palco Cenário Do Municipal Dois mil e vinte e quatro Que leva o nome De Sebastião Belmino Em memória Rádialista Jornalista Que também Nos representou Através Da comunicação Isaia Vem buscar um jogo Isaia se manda Vai tocando bola Vence A serrota Se classifica Por enquanto A serrota Serrota E papão Não apareceu Ninguém Por lá Goleiro Romário Charlin Marcinho No meio Intercepta O Alisson Girou O Alisson Lá pela direita Está pedindo O Maninho Pediu O Maninho Encostou O Maurício Devolve O Maninho Pertinho Tem Se quiser O Anderson Quis Girou Tudo Melin Pela esquerda Vai o Melin Nascinho Cadencia O placar Não precisa Mais do que isso Dá pra sentir A serrota Para a classificação Nascinho Tocou com o Dudu Devolveu pro Nascinho Passou o Dudu Pra entrada Da grande área O Pedro Neto Ele na direita Tem o Maninho Maurício Vai tocando Bora Pedro Neto Aparece o Pedro Neto Passou o Maurício Pra levantar Vai dar ele de fundo Vai pro levantamento Chegou lá O filho Meteu pra linha De fundo É escanteio Segundo tempo Segundo tempo De jogo Vinte e quatro minutos Do segundo tempo No placar Da TV Conquista Olha a bola Na área Vai chegar A serrota Riscou de primeiro Isaías E bate pronto Isaías Bola pra muito longe Do Romário Marcinho Marcinho Carrapeta Aí o Manelzinho Lançamento Lançamento Direto Apareceu O Anderson Não consegue Ficar Muito tempo Com A posse da bola O time do papão Vai dominando Mais volume Tome de jogo Posse de bola O time da serrota Narcílio Alisson Tocula na fogueira O Alisson Pedro Neto Chega Consegue Tem o Marisco Lá pela direita Vai pro levantamento Atenção Bola na área Do papão Vai chegar O Nascílio E põe De ter o Nascílio Deu voltando Preparou Com o Pedro Neto Se safa Saga do papão Em duas tentativas Uma do Nascílio Outra do Pedro Neto É escanteio É escanteio Pra serrota Alô Fernando Gomes Grande Fernandinho Fiel Escudeiro Do Josué Sidney Souza O famoso Magado Perdão Levantamento Bola na área Do papão Cabeceou Subiu no alto O Nascílio Mais uma Consilitou A defesa Do Romário Não pegou Como ele queria O Nascílio Berg Gira Marcinho Carrapeta Com liberdade Tenta voltar Por ali O Alisson E voltou A tempo Chegou O Alisson Tocou Tocou Legal Bonito Ali O Maurício Filho Gian Comberg Lande Chega Se recompõe Se recupera O time Da serrota Ali com O atleta O Anderson Tem jogador Do papão Caído Para amanhã Às 15 da tarde De novo Confiança Vai enfrentar Um Buranas Novo Confiança Precisa da vitória Para poder sonhar Com a classificação O Buranas Está com seis pontos Joga até pelo empate Só para ratificar A classificação São Francisco E União São João Às 5 da tarde De amanhã Domingão União São João Que goleou O La Corunha Ainda não foi testado Vai ser testado Amanhã Com o São Francisco São Francisco Que vem De uma vitória Isaías Pela esquerda 4 Para serrota 1 Para o papão Narsírio Tentou Invertir Tudo Não deu certo Chegou Charlin Samir Samir Segura Olha o Samir Filho Abridos Filho Charlin Ali que sim Ali com o filho Charlin Manoelzinho Toca a bola Se fecha Tudo A serrota Está blindada Massinho Carrapeta Lançamento Vai chegar Atenção Olha a cobertura A cobertura Lá do Melim É escanteio Para o papão É escanteio Já bateu Curtinho Charlin Tem o O Samir Perto Vai para a jogada individual Deixou No corta luz Para o Samir Charlin Vai bater O Charlin Para longe Do goleiro Dudu Alô Serrota Abraços Dos queridos Gardel Paiva Dona Zuila Cláudio Laudo O Gleitson Todos lá Curtindo De camarote A classificação Da serrota Dudu Ganhou O Samir Não sei se vai dar Para chegar O Berg Chegou Não A bola vai saindo Lateral Para o papão Olha lá Olha lá Levantamento Olha o papão Defende o goleiro Dudu Maninho Maninho Boteste no peito O Pedro Neto Devolveu para o Maninho Lani Saí de bola Da serrota Maninho Domina Para a direita Pedro Neto Pedro Neto Começa Começa Com o Lani Inverteu Legal Está lá O Alisson Tem também O Melim Domina o Alisson Passou o Melim Isaías Passou o Melim Para receber Para a tabelinha Chegou o Marcinho Carrapeta Dudu Passou o Isaías Olha o Isaías Vai tentar chegar Da linha de fundo A marcação É do Charli Isaías Deu voltando Apenas tiro de meta É segundo tempo Amigos do Esporte 32 minutos Do segundo tempo 4 para a serrota 1 para o Papão Samir Manoelzinho Começa lá atrás O Papão Com o Charlin Berg domina Marcinho Carrapeta Está pela direita Passou o Berg Lançamento Para dentro Da grande área Dominou Legal O Jean Balança Balança Papão Tenta chegar Na área Entre dois Ficou difícil Chega a cobertura Do Land Maninho Tira lá da zona Perigo Maninho Ele é o Pedro Neto Com a bola dominada Dudu Se manda Olha lá o Pedro Neto Pela direita Chega Chega por lá o Maurício Chega por lá o Maurício Aí por isso Não tem a serrota Chega o Alisson Vai bater o Alisson Nosso filho O Alisson Vai levantar na área Lançamento direto Nas mãos do coleiro Romário Abraço Abraço Nelson Martins O homem do Núclea Ué Núclea Ué está classificado Está na segunda fase Do municipal Olha a serrota Vai a serrota Entrou e escolheu O canto literalmente Lá o Dudu Deu a chance Do quinto gol Dudu Olha o goleiro Na fogueira Para o goleiro Romário Não pôde pegar Teve que se virar com os pés Marcinho Carrapeta Não tem com quem tocar o Marcinho Agora sim Com o Berg Passou o Marcinho Vai o Marcinho Para a direita Papão Tenta diminuir O placar de 4 a 1 Berg Manelzinho Arriscou de ir fora da área Para longe Do goleiro Dudu É segundo tempo Para amanhã Hoje Lembrando que hoje No jogo das 3 da tarde Foi uma vitória Surpreendente Do novo onda Da nova onda Começou perdendo o jogo Começou vencendo Sofreu a virada Virou de novo E venceu a partida Uma partida Uma partida Que estava Nas mãos Como a gente Diz nas mãos Mas é nos pés Do time Do novo Santos Deixou escapar Com as mudanças Que fez lá O treinador O time caiu De rendimento E aproveitou Nova onda Que estava só Com a conta do chá Meu filho Também hoje Um elenco Reduzido E conseguiu Uma vitória Vai chegar O papão Sao Dudu Conseguiu A vitória Novo onda Uma vitória Importantíssima Que pode livrar Do rebaixamento Semão da serrota Pela direita Lançamento Do Narcílio Muito forte Sao Guleiro Iuri Iuri aí É polivalente O homem também No handball Se garante Toca a bola No filho Vai tocando bola No toque do Jean Se movimenta O manelzinho Pela esquerda Na marcação Dois Encosta Por lá O Samir Segura Está fechada A serrota Levantamento Para se virar O berg Nasci lhe ajudando Lá atrás Dudu Domina o Dudu Tira lá Com um melim Não era o melim Mas era o Anderson Lani Com liberdade O Isaías Vai o Isaías Melhor para o Charlin Segundo tempo Serrota Vai vencendo E vai se classificando Para a segunda fase Do municipal Ele e o Papão Vão se classificando Nessa chave Em cima do Maninho Olha o Maninho Tem jogador caído Tem jogador caído Caiu lá o Charlin Alô Valdir Gabriel Se a serrota Apertar Está dizendo aqui O internauta Faz mais uns dois O torcedor está satisfeito Torcedor da serrota Está satisfeito Pelo objetivo Alcançado Que é A classificação Para a segunda fase É um time Que tem um projeto Para esse ano Para chegar Para lutar Pelo título Abraça lá Pessoal da Direção da serrota Meu amigo Robson Tem ali a moçada O Iranil Do Marquinhos O Bola O Sheik A moçada Toda lá Vem tocando a serrota Lá pela direita Para a saída De bola Lani Pedro Neto Inverteu com o Melim Pela esquerda Vem o Melim Olha lá o Melim Ligação direta A intenção Era para o Narcílio Melhor para o goleiro Romário Atenção você Ainda dá tempo Ir para a praça Do CSU E curtir O segundo encontro Automobilístico Que está acontecendo Nesse momento Várias bandas Estão se apresentando No palco E a exibição De carros Que marcaram Gerações Marilou lá Para o Isaías Foi para a caderneta Do senhor Marciano Matos Mais dois minutos E acréscimos Vai se definindo Vai garantindo A classificação A serrota Um placar Que mesmo Com a derrota O papão Se classifica Se despede Dessa chave Da competição O time Da ombreira Yuri Marcinho Samir Os acréscimos Do Marcinho No Matos Olha lá Vai chegar o Berg Apareceu O Falcão Da serrota Melim Alô André Rodrigues Aruto Silva Amanhã Amanhã é a vez Do confiança Rumo a classificação Se Deus quiser Pois é Se arrumou Está bem arrumadinho O time do confiança Final de jogo Aponta O centro do gramado Marciano Matos Assessurado Pelo Chiquinho Sarita E o Erandir Pereira Vitória Classificação Da serrota Serrota Quatro Papão Um Os dois times Que seguem Caminho Na segunda fase Do municipal Dois mil e vinte e quatro Sem Nenhuma chance De classificação Para a ombreira Que se despede A gigante Ombreira Ficou devendo Esse ano Bater a poeira Juntar os cacos E claro Planejamento Para o próximo ano Segue caminho A serrota E o papão Um jogo De cinco gols Quatro Para a serrota Um para o papão Dois gols Do Nascelho Dois gols Do Ricardinho Para a serrota E um gol Do Berg Para o papão Dois gols Dois gols Dois gols Dois gols Dois gols O que é isso?